Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não posso continuar assim, vivendo num cubículo com um filho que me odeia Eu não vejo a hora de não precisar voltar pra cá Vai lá, volta pro seu pai Eu posso aprender violão eu mesma Precisa de anos exercitando, compromisso Vai mesmo eu puxar o papo do compromisso comigo, é sério? Seu amigo tá pronto pra te ensinar como mandar benzão na guitarra Então, você quer aprender violão, né? É um presente que você pode levar pra sua cova Esse é o seu problema? Eu não sabia que eu tinha um problema Tá ensinando violão online, anjo? O que você tá querendo das aulas? Achei que tocar violão pudesse fazer meu filho me achar legal Eu volto em uma hora e meia Eu não ligo Ele é muito irritante Bem irritante O que que é isso? Puta merda, tá parecendo uma rape aqui Abaixa isso agora É sua? Como é que você fez isso? Tá irada? Vamos, garota, vamos nos problemas Chega nosso senhor de James Bond, do Doblin Por que não chama ela pra sair? Posso experimentar? Tá grande Tá na moda Né? Pra as tartarugas Ela é muita areia pro meu caminhão Vamos fazer uma música Ela tem que ouvir a sua paixão Se expressa Ela odiou Só sai do meu caminho, valeu? Com prazer Eu tinha 17 com uma criança berrando no colo Essa não pode ser a minha história Sem ele eu não sou nada Como é que as coisas como estão podem não ser o bastante pra você? Nunca foram Tocar violão é tão sexy Tá bem Foi por isso que você aprendeu? Vamos focar em você Tá dando em cima de mim? Música 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 Obrigado.